Meus amores, chegou a caixa da Avon e eu já abri, tive que entregar logo um pedido Então, eu vou mostrar pra vocês o que tem aqui Tem essa colônia lavanda, tá? É de um litro Aí tem uma Aí tem outra aqui E tem... Deixa eu ver se nessa caixa tem mais dela Tem, ó Tem mais duas aqui É... As duas, essa daqui vende bastante Ó, pet blue Uhum Essa Aí veio, garrafinha dessa Veio essa E mais essa Veio duas... Veio duas garrafinhas da Avon Ó, uma verde e uma rosa Eu vou tirar esses papéis aqui porque tá atrapalhando, ó A revista que chegou Foi essa daqui, ó Essa daqui é a campanha 12 A da moda em casa É essa daqui Uhum Tá linda, né, gente? Essa capa dessa... Dessa... Revista E essa daqui é a da revendedora, tá? Avon comigo E aí, gente, veio... Cinco desse Avon Natural de Corpo Tá? 750 ml Ó, veio três desse daqui Erva, doce e lavanda E já dá de vocês ver o que tem, né? Ó E dois... Dois Avon Natural de Corpo Esse daqui é o Ervador Aí aqui Tem a Avon de ofertas, né? Super ofertas É... Gente, essa Avon aqui é uma ótima oportunidade Pra as revendedoras lucrar bastante Aqui, ó Da campanha 11, né? No caso, a revista que chegou A revista que chegou Foi a 12, ó É o que eu expliquei no último vídeo Que essa oferta Geralmente é da campanha Que você já recebeu Então Seu pedido de agora Da revista que você já tá vendendo Sem ser essas aqui Você vai aproveitar essas ofertas Maravilhosa Aí aqui temos Esses dois Desodorantes Music E esses dois Aqui Pro Sport, ó Aí, gente Nós vamos pra outra caixa Aqui é a revista, sim Tá organizadinha O que a cliente tava olhando Ó Veio mais pá de revista Porque A gente Ih, nós vem mais revista, né? E aqui A gente tem nessa caixa É... Um sabonete Esse daqui é o sabonete Floral delicado Íntimo Aí tem Ele E esse verdinho aqui, ó Viu? Aí Dessa Desse música aqui Gente que vende bastante Esse música É... Acho que tá de cabeça pra baixo Tem um Né? E tem mais três Desse aqui, ó Esse daqui O marinho É o mais cheiroso Que eu acho, né? Nossa Ele é demais Então vende bastante Pode comprar mesmo Sem medo Pode comprar mesmo sem medo Que vende Né? Ó Aí tem esse aqui verde Muito bacana Esse verde aqui também Deixa eu ver se tem mais Ah, ainda tem o oxigênio Gente Esse oxigênio aqui É o menos vendido Mas teve cliente que pediu ele Essa campanha Esse aqui é o menos vendido Eu acho assim Que tem cheiro de Genipapo Ele não gosta Aí temos pó Esse aqui é o color trend Gente, eu já vendi umas coisas aqui Enquanto eu mostrava a caixa, ó Aqui é um color trend bege médio E um refil Tá? Tá tudo bagunçado Esse que eu já mostrei Aqui é mais a desodorante Gente, ó É mais a desodorante Veio um delinhador líquido Veio um surreal Tá? Uma colônia surreal Veio um hidratante morena negra Mais desodorante Eu não vou mostrar o desodorante No vídeo vai ficar muito longo E aqui uma máscara facial Removedora de cravos Então, gente Eu vou desligar Obrigada por vocês assistirem Se inscrevam no canal Beijão E tchau, tchau